Parabéns à deputada Luísa Canziani pela iniciativa, antes de qualquer coisa, parabéns à composição da mesa. Não sabemos ainda quem será a relatora, mas tenho certeza que será uma pessoa muito competente, uma deputada com certeza muito especializada na educação, mas esperaremos ainda a presidente indicar a relatora. Eu, enquanto liberal, confesso que fiquei um pouco ressabiado quando a deputada Luísa me trouxe a emenda para que tivesse meu apoiamento, e o meu receio vinha justamente dos dois discursos anteriores proferidos. Porém, eu acredito que o projeto seja meritório, e até a deputada Luísa me colocou, antes de iniciar a reunião, que o principal argumento dos fiscalistas, dos liberais, daqueles que defendem o teto de gastos contra o projeto, é o de que isso abriria margem para que outros setores também demandassem que suas receitas não entrassem no teto de gastos, e isso relativizaria demais o teto de gastos. E ela, muito educadamente, pediu para que eu pensasse ou sugerisse algum ponto que pudesse fazer com que a PEC tivesse tanto o ponto de vista social, de aumentar o investimento na educação, como manter o equilíbrio fiscal, mantendo a PEC do teto, que, aliás, foi muito bem relatada pelo deputado Darcísio Peronde, que, parabenizo, como um dos principais deputados responsáveis pela praticamente uma nova lei de responsabilidade fiscal. E fazendo um estudo, uma leitura breve aqui da PEC do teto, a primeira coisa que a gente precisa ressaltar é que exceções ao teto já existem. A deputada Luísa não está propondo a criação de nenhuma possibilidade que já não exista na PEC, na PEC, perdão, na emenda constitucional do teto de gastos. O que é curioso? Praticamente todas as exceções, e eu vou colocá-las aqui rapidamente, parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição, que são os recursos na participação no resultado de exploração de bens naturais da União, vamos ter aqui, muito em breve, no Parlamento, a discussão sobre sessão onerosa, que trata de repasse para estados e municípios. O inciso 3º, parágrafo único do artigo 146, também da Carta Política, recursos dos simples, arrecadados dos simples, passados para os estados e para os municípios. Parágrafo 5º do artigo 153, o imposto sobre o ouro, repassado também aos estados e municípios. 157, 158, o imposto de renda, também repassado aos estados e municípios. 159, o IPI, também repassado aos estados e municípios. Ou seja, toda a preocupação do legislador em relação ao teto de gastos foi de impedir que o governo federal contingenciasse recursos de impostos federais que deveriam obrigatoriamente ser repassados para os estados e para os municípios. Essa foi a preocupação do teto, o teto não ser utilizado como uma desculpa para o governo federal não repassar recursos para os estados e para os municípios. Dito isso, outras duas exceções, a justiça eleitoral e o crédito extraordinário. Claro que não faz o menor sentido você ter teto sobre o crédito extraordinário, porque aí você já par da premissa de que não há orçamento para se cumprir as obrigações do Estado. Dentro dessa perspectiva, o que eu coloco como sugestão para a futura relatora, e aqui superficialmente falando porque foi algo que me ocorreu lendo rapidamente a PEC da deputada Luísa e a emenda constitucional do teto de gastos. Nós podemos abrir o teto para as despesas realizadas com as receitas obtidas, receitas próprias obtidas pelas instituições federais de ensino, também para as instituições de saúde federais, também para as instituições de segurança pública, desde que essa despesa não implique aumento de gastos com o pessoal, seja feito com investimento. Podemos estender isso para outros setores, sem prejuízo da PEC do teto, se nós fizéssemos essa previsão. Não faz sentido a gente prever uma receita pontual que dá origem a uma despesa recorrente. Afinal, a gente está falando de estoque, é uma coisa, receber um investimento pontual, uma doação pontual, vender algum ativo da universidade, do hospital, da delegacia, e de uma despesa recorrente que é com o pessoal, que é o principal problema da folha do orçamento da União, que mais de 90% é previdência pessoal. E para fazer a defesa do legado da emenda constitucional do teto, refutar aqui uma falácia que foi colocada de que o teto não teve efeito algum na economia, não recuperou a economia e, pelo contrário, trouxe prejuízos. Nós passamos de dois anos sem o teto, dois anos de governo Dilma, segundo o mandato, de uma diminuição de 6,8% no PIB para um aumento de 2,2% no PIB a partir da vigência da emenda constitucional do teto. Ou seja, nós partimos de um PIB diminuindo 6,8%, a pior crise da história do país, para um crescimento de 2,2%, juntando os dois anos do governo Temer. Então, emenda constitucional do teto é, sim, uma emenda a ser defendida, é, sim, uma emenda importante para o país, mas isso não impede que nós incentivamos a educação a gerar receitas próprias e furar o teto com essas receitas para poder financiar bolsas de estudo e investimento em pesquisa, por exemplo. É isso. Mais uma vez, parabenizo a deputada Luísa, parabenizo toda a formação da mesa, que daqui a um voto estará consolidada, e também a futura relatora.